Eu sou o Renan Kukuyamonuti, comunicador do Xingu Mais, da Associação Indígena Kinsid e comunicador da Floresta. Estou falando com vocês aqui da minha aldeia Khingati, no território indígena do Xingu. Quero contar sobre os 10 dias que eu e 207 comunicadores indígenas estivemos acampados em Brasília para cobrir a maior mobilização indígena da história. Foram 8 mil indígenas de mais de 200 povos diferentes, vivendo juntos e lutando para garantir que todos reconheçam o nosso direito enquanto povos originários. Somos nós que garantimos a proteção da floresta, é na floresta que buscamos a nossa cura e nossos alimentos. É na floresta que nós tornamos quem somos e aprendemos isso desde cedo. Por isso, fomos até Brasília para dizer que não aceitamos negociar os nossos territórios. Na primeira marcha, pintamos com Urucu e Genipapo as ruas de Brasília, junto com os povos Munduruku, Guajajara, Yanumami, Oianpi, Marubo e muitos outros que estavam no acampamento, para afirmar que somos contra todos os projetos de lei que legalizam o garimpo, a mineração e a grilagem em nossos territórios. São projetos de ameaça ao nosso modo de vida. Na segunda marcha, a gente se pintou de sangue e lama para protestar contra o garimpo e marchamos pelo eixo monumental até o Ministério de Minas e a Energia. Devolveram para eles o rastro de destruição que o garimpo tem deixado para os povos como os de Yanumami, os Munduruku e os Kayapó e todos os outros que são impactados pelo garimpo. Na terceira marcha, caminhamos de braços dados até o Congresso Nacional para contar para todo mundo que somos contra o marco temporal e contra a paralisação da demarcação dos territórios dos povos indígenas. Eu fiquei acompanhando aqui da minha aldeia Guarujá. Me chamo Cunhaçaga Kayabi e estava compartilhando com todos os Kayabi do Baixo Xingu, as fotos e vídeos que os comunicadores da floresta que estavam em Brasília mandavam para a gente. A comunicação é uma grande ferramenta de luta dos povos indígenas. São as informações verdadeiras que mostram que a paralisação da demarcação dos nossos territórios e o questionamento dos nossos direitos em Brasília resultam agravamento dos conflitos territoriais. O relatório Conflitos no Campo Brasil 2021, divulgado no dia 18 de abril pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, mostra que o garimpo ilegal se tornou um dos principais veículos da violência no campo. Segundo a comissão, o garimpo ilegal foi responsável por 92% das mortes por conflito no campo em 2021. Especificamente dentro da terra onde eu moro, TI Meclamante, então acho que é um dos únicos TI que não tem problema de garimpo, porque a gente fez, a gente faz a reunião anualmente, anualmente, a gente conversa, as lideranças que a gente tem, eles conversam sobre isso, diariamente sobre nós, o problema que o garimpo pode causar, o problema que pode trazer para a família, o problema que pode causar a nossa saúde, né, porque a gente sabe que garimpo traz só coisa ruim, não coisa boa, então a gente quer proteger, né, o pouco que a gente já tem para a futura geração que está por vir. Então hoje a comunicação virou uma ferramenta de luta, então o nosso trabalho vem reconhecido, vem reconhecendo muito pelos caciques, né, não só pelos caciques, mas por organizações regionais que a gente tem. Isso é muito importante, a gente devemos se envolver mais nisso, não só na comunicação, mas em outras áreas que devemos ocupar por nosso direito. E mais do que nunca, a hora de retomar precisa ser agora. O futuro se faz hoje e só com a União vamos conseguir demarcar a política para retomar os nossos territórios. Estamos juntos e unidos pelos rios, matas e pela garantia de futuro de todos. Do sul do Maranhão, norte do Xingu, a nossa luta é uma só.